Olá galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo tutorial do Software 100. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer a inclusão de mais espessuras de vidro dentro da esquadria. Já aconteceu com você de precisar orçar uma esquadria, vou citar aqui um exemplo da Suprema, e de repente você vai escolher um vidro de 8mm e não aparece a opção de 8mm, só aparece 4mm e 6mm. Você já se perguntou por que acontece isso? Bem, as esquadrias que existem dentro do sistema, elas acompanham as recomendações dos fabricantes. Esquadrias da Suprema, por exemplo, você orça geralmente com espessura de vidro de 4mm ou 6mm por catálogo. Gold, você tem opções de mais espessuras. É recomendado ali por catálogo. Mas suponhamos que você queira, para atender uma necessidade específica, o técnico disse para você que precisa colocar uma espessura diferente, maior do que o que está pedindo no catálogo, para atender uma necessidade. Como que você pode fazer isso no software 100, sendo que existe o bloqueio dado pelo fornecedor ou o bloqueio recomendado pelo catálogo? Vamos ver como fazer isso? Eu vou acessar aqui uma obra que eu já tenho uma esquadria lançada da Suprema. Estou aqui em itens. É uma janela de correr veneziana de três folhas. E quando eu acesso o F8, ou a tela de escolha de vidro, veja que aqui no canto esquerdo, aparece as recomendações corretas de 4mm a 6mm. Como que eu faço então para fazer uma adaptação e ele permitir eu escolher outras espessuras? Você vai fazer o seguinte. Se você não colocou a esquadria na obra ainda, complete ela sem vidro. Deixe essa tela sem vidro, escolha as variáveis e dê um OK. Vai aparecer a mensagem que está faltando vidro. OK, normal. Com um clique em qualquer parte aqui da linha onde essa esquadria está, você vai clicar aqui nesse botão, editar modelo. Você pode também clicar no F9. Quando a gente faz isso, a gente vai entrar dentro do produto, dentro da peça. OK? Se é um projetista oficial, que já vem junto com o sistema, ou tem o nome do fornecedor, você não consegue fazer edição nela. Até porque não seria correto você modificar um projeto desse. Mas você pode copiar esse projeto para você. Então você clica aqui nesse salvar como. Eu estou fazendo uma cópia, como estou na obra, editei modelo, estou salvando uma cópia, ele só salva uma cópia para atender a necessidade daquela obra. OK? Vou deixar aqui a L1 mesmo. Não tem problema. Aqui vai aparecer uma mensagem de alerta, sim. E eu estou gravando essa peça. Qual é a diferença? É porque agora ele vai desbloquear. Tudo vai ficar editável para mim. Não só desbloquear de vidro, mas eu posso trocar um perfil, um componente, mudar uma medida. OK? Porque essa esquadria passou de oficial, agora ela é minha. A responsabilidade é minha, né? Agora a gente vai clicar aqui em identificação. Veja que tem uma subaba chamada condverife, condição de verificação. Eu vou clicar nela e aqui tem um monte de código. Os códigos aqui é variável. Se você usa, por exemplo, uma largura, então a opção da variável tem que ser igual a 1. Se você usa a variável lá contra marco, então você não pode usar uma outra variável e assim por diante. Aqui é aqui que vai o programador ou quem cria a esquadria, coloca limitações para evitar erros. OK? Geralmente aqui, uma dica muito legal. No final da fórmula, geralmente tem uma informação parecida com essa. A fórmula abaixo define quais as espessuras de vidro utilizadas. E vidro, espessura de vidro, por isso que é e vidro. Nesse caso aqui tem que ser maior que 3 e e vidro tem que ser menor que 7. Então, o intervalo entre maior que 3 e menor que 7 é 4, 5 e 6. Ah, mas eu quero usar 8. O que eu faço? Faz simplesmente isso aqui. Pega todas as últimas linhas que estão aqui e deleta. Pronto. Se eu salvar essa esquadria, não faz mais parte do base, agora é base empresa. Aqui foi identificado que foi modificado dentro da obra. E o que vai acontecer se eu apertar o F8? Todas as espessuras de vidro ficarão disponíveis para mim. Claro que você precisa ter muito cuidado ao fazer isso. Não adianta eu colocar uma espessura maior, calcular, e de repente o vidro não encaixar por causa da bitola do perfil. Aí você vai ter um prejuízo. Então, se você fizer esse tipo de modificação, esteja certo que o projetista, os proprietários da empresa estão sabendo, para que você não tenha problemas ao relacionar as esquadrias aí e fazer a sua orçamentação e a produção. Ok? Bem simples, né? Olha, eu vou colocar um vidro de 8 milímetros e posso prosseguir e o software não vai mais me apresentar a mensagem de erro. Espero que esse vídeo também tenha lhe ajudado a usar ainda melhor o software SIM dentro da sua empresa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho